Tem muita coisa pra gente aprender hoje. Ó, a Unicef apontou que o Brasil é o quarto país com a maior prática de bullying no mundo. E isso é muito sério, gente. Bullying? O Brasil é o quarto maior do mundo? Como assim? A gente não é o país camarada de gente bacana? Tirando aquela raça lá que a gente já sabe, que não tá prestando. Mas, gente, de verdade, como? Muitos educadores já têm lutado contra esse mal. A nossa equipe foi acompanhar um trabalho de conscientização de perto e eu gostei muito, quero compartilhar com você. Bullying. Uma palavra difícil de dizer, complicada para escrever. Mas a garotada sabe bem o que ela significa. Bullying é violência, excluir o amigo, não gostar dele. É quando uma pessoa fica dando apelido, fica xingando. Pra mim, bullying é quando alguém xinga alguém, quando fala palavras que a pessoa não gosta. Também, bullying pra mim é quando alguém bate alguém. Bullying é quando as pessoas falam de você. É, Cláudia, nós precisamos falar sobre bullying. Atos como esses que acontecem em ambientes escolares. Hoje nós viemos acompanhar a ação da ONG SH11, que tem o intuito de levar a conscientização sobre o bullying. É importante saber e aprender para que esse mal possa ser combatido. Vem comigo que eu vou te mostrar como essa ação é feita. As apresentações são feitas de forma lúdica para que as crianças entrem na brincadeira. Todo dia eu chego aqui e você dá modinho. Você dá modinho. Todo dia ele faz isso comigo. Todo dia eu faço. E uma das músicas foi inspirada no Eduardo, integrante da ONG que sofreu bullying. Deixei o cabelo crescer, era uma opção. Fui fazer alguns esportes que eu senti vontade na minha adolescência, e não deu tempo. E de repente eu me vi sendo discriminado no meio corporativo, que é o meio que eu transito. Como é difícil, às vezes, você querer ser de um jeito e de alguma maneira você ser discriminado e recriminado de alguma forma. E assim nasceu a música. E nós desenvolvemos essa cartilha, que é um guia preventivo, que a gente procura levar essa ferramenta nessas visitas que nós fazemos nas escolas e nas empresas. Com o tempo, depois de vários trabalhos que nós desenvolvemos, houve-se a necessidade de criar um material específico que falasse sobre o bullying, pelas inúmeras casos que foram surgindo ao longo desse tempo. Então, a necessidade nos fez cair de paraquedas nesse tema e desenvolver todo um trabalho. E como o meu parceiro disse, ele sofreu aquele bullying corporativo por conta do cabelo. O bullying tem várias facetas, tem vários tipos. Às vezes, você está fazendo bullying e não sabe o que é bullying. No meio corporativo, por exemplo, nas empresas, o bullying deixa de ser bullying e começa a ser assédio. Então, hoje é um tema muito discutido. O nosso propósito maior foi trazê-lo à tona, trabalhar os seus pontos e ir com música. O bullying é coisa séria e a psicóloga Raquel Chimizo explica como podemos lidar com ele. A gente precisa fortalecer, incentivar a resiliência, a capacidade da pessoa de se reerguer, mesmo sentindo-se ofendida, abalada emocionalmente. Ela precisa construir uma capacidade de lidar com essas emoções. As escolas podem ajudar muito desenvolvendo projetos voltados para a questão do fortalecimento de valores, do fortalecimento das capacidades que as crianças têm e não daquilo que elas não têm. Os pais também precisam estar atentos. O papel principal dos pais na formação é de estar sempre atento aos seus filhos e é também de abrir um canal de comunicação com essa criança e com esse adolescente. É estar sempre muito disponível para ouvir o que eles têm para dizer. É estar observando se aquele filho está chegando mal da escola. Se aquele filho está dizendo que está com dor de cabeça, dor de barriga, alguma coisa errada está acontecendo. Não é possível que uma criança ou uma adolescente que sempre vai para aquela escola, que convivia normalmente com aquele grupo, de repente comece a não querer mais ir. E hoje em dia a gente tem formatos de bullying que acabam sendo muito mais intensos, como o bullying virtual. E quando a criança ou o adolescente saem da escola, ele ainda continua sob a pressão de poder sofrer com aquilo. Então os pais têm um papel importante no sentido de monitorar, de observar e de se colocar disponível para conversar com o seu filho. Acabar com o bullying é muito difícil, mas se nós exercitarmos a semente do respeito, é um grande passo. Porque a partir do momento que você respeita uma pessoa, você vai pensar duas vezes em fazer brincadeiras de mau gosto com ela. DIGA NÃO AO BULLYM Sim, diga não ao bullying. Lindo esse trabalho. Mas pai, mãe, vovó, o olho no olho. A família precisa ser porto seguro. Você precisa saber o que está acontecendo com o teu filho. Não deixe isso virar uma barreira. Não deixe de estimulo nessa relação. Tem que ter proximidade. Eu sei que muitas vezes é confortável deixá-los vendo o celular, o tablet, enquanto você faz as suas coisinhas. A gente não coloca filho no mundo porque é a ordem natural da vida. Colocou sem perceber, agora encara o desafio. É desafio. É responsabilidade. Uma criança é responsabilidade de cada um que decidiu tê-la. E se você é vô, vó e você é o responsável por essa criança, encara esse desafio de perto. Dá trabalho, mas é gratificante. E vai dar tudo certo. Tá bom? Parabéns pela matéria linda. E vai dar tudo certo. É Padre, vai dar tudo certo.